Gente, começando mais um vídeo Tira ação no baú Tira ação no baú Tchau, tchau. 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 E aí Seja por conta de vocês esse balbo ali. Esse balbo aqui nas alturas, não é? Esse outro balbo que está ali nas alturas, passa a menor ideia de compagagem dele. Essa é a ver. O que é isso? Mais um baú aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Não, vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Tchau, tchau. 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 Gente, obrigado por assistir. Espero que você comece. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau.